Atenção, moçada! A hora é você! É a entrada, meu gaiteiro! Viva! A força capaz de acalmar minha paz De dar esperança e alento a todos os céus Se a moça brilha no seu próprio coração O arde é o sonho da nação É uma mulher que sabe o que quer Se a moça brilha no seu próprio coração E nada, nada, nada pra mudar Seu exemplo de ser perdido Se a moça brilha no seu próprio coração E o seu amante brilha no seu próprio coração Se a moça 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 brilha no seu próprio coração Carambejo 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 Eu já vi um caranguejo sentado e levando os pés Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Eu já vi um caranguejo Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.